Longe e distante de casa Então chegavam as flores, trazendo o suor do trabalho Simples na ponteza, num sorriso mais obre agasado Longe e distante de casa, o menino nasceu Glória e alegria tão juntas, nosso Deus conheceu Então os sábios partiram, humilde, insistente e portuguesa Longe e distante de casa, o menino nasceu Glória e alegria tão juntas, nosso Deus conheceu Longe e distante de casa